Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Isolados na Cozinha. Eu sou a Simone e a nossa receita de hoje é um pão de alho na airfryer. Vamos lá aprender essa gostosura? Se você como a gente adora uma receita, adora uma novidade, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo vídeo e deixar o sininho para aquele joinha. Bora lá para a receita? Para fazer o nosso pão de alho na airfryer nós vamos usar 50 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de mussarela picada, duas colheres de sopa de maionese, meia colher de alho picado, dois pães, salsinha e cebolinha opcional e pimenta do reino opcional. E agora para começar o nosso pão de alho eu vou levar essa manteiga para derreter no micro-ondas e vou deixar ela esfriar um pouquinho. Então eu levei aqui 40 segundos, já começou a derreter, vou misturar aqui e colocar aqui o meu alho. E aí você vai misturar. Nós vamos deixar esfriar. Enquanto está esfriando, nós vamos cortar o nosso pão sem chegar até o fundo. Meu pão está mais molinho, eu comprei ele hoje de manhã, sem partir até o fundo, vou fazer o mesmo com o outro. Cortei meus pães, vamos fazer a receita. Já esfriou, agora eu vou acrescentar aqui a minha mussarela, maionese. Para dar um gostinho a mais na nossa receita, eu vou usar aqui, ó, esse creme de cebola. Eu vou pôr aqui uma colher de sopa. Vou acrescentar aqui a minha salsinha, meu cheiro verde e pimenta do reino a gosto, como oida na hora. Agora eu vou misturar. E agora, gente, você abre ele aqui, ó, e vai colocar o seu recheio. Não tem problema se ficar um pouquinho assim por cima. Vamos rechear o outro. E agora, vamos levar para a airfryer. E nós vamos levar a 170 graus. Se você gosta dele nesse ponto, pode tirar a pão sem rio, que eu vou deixar mais uns 3 minutinhos. Vamos começar aqui, ó, partindo o nosso pão de água. Olha aqui, olha que loucante. Super mostrado, ó. Serviço.